Então bem, como é que tu estás? Até mais, tico na hora Estava a gostar do resultado Já ouvi que a vida tem vida própria Nosso amor não está de fora Pra que adiar um sentimento que está patente Que transborda fora Amo você com a tua voz E o meu karma só melhora Esquece aos minutos e fuja comigo Te quero para a vida toda Obstáculos criaram em ti regros Mas não impediram a nossa história Estás na minha memória Minha melhor escolha Acertada Quero falha Contigo é para a vida toda Nunca me acostumo Me apaixono quando olho para ti Sempre a mais linda da vez que te vi Sensação like eu nunca te vi Talvez demorei Baby faz de nós heróis Apesar de tudo Bull olha pra nós hoje Antes afastados Sei que foi bom para os dois Nossa trajetória Estava tipo um labirinto Felicidade fez sentir o nome Mostrou o caminho E o cupido não maio Logo moveu os bombinhos Demons dadas nesse ciclo Estamos no mesmo desenho Quero olhar para esse rosto Até quando um gajo for velho Planos nunca faltam Estão preparados para o que falam Nossa cena é nossa Nosso dilema é só nosso Entre nós está mais do que claro Que aqui é tudo nosso Doutor não falha Acertei Talvez demorei Mas eu acertei Fiz a minha escolha E a nota sem Segura minha mão Não sou morta se bem Nossa história ainda vai muito além My right forever 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 Talvez demorei Mas eu acertei Fiz a minha escolha E a nota sem Segura minha mão Não sou morta se bem Nossa história ainda vai muito além My right forever My right forever My right forever My right forever Forever Yeah Shkazem Nino Ryan Quero Una beba Toda 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 Toda